Fala galera, pra quem ainda não me conhece por aqui no canal da Embeleza, eu sou a Karim Portela Mas pra quem já me viu, deve ter reparado aí que eu tô diferente, tô com visual novo Sim, eu fiz box braids, gente, e eu amei, já fazem dois meses que eu tô aí usando as tranças E gente, tenho muita coisa pra falar pra vocês sobre usar tranças Se é bacana, se não é, os cuidados, como que a gente pode cuidar, como que lava Vou contar tudo nesse vídeo, então vem comigo Se eu amei as tranças, sou suspeita pra falar porque eu amei demais Pela correria do dia a dia, porque eu sei que ela auxilia muito aí no crescimento, né Dá aquela puxadinha, fora que é muito, muito charmosa Eu acho muito charmosa, dá pra fazer N penteados diferentões Ó, hoje eu tô aqui de coque, coloquei um laço Mas dá pra você fazer outros penteados também, trança Vou mostrar pra vocês assim que eu coloquei como que estavam as tranças Que agora ela já tá com uns frizzinhos Que eu também vou dar uma dica pra vocês de como que a gente disfarça esses frizz, tá Porque depois de várias lavagens, olha que demora Quando você usa o shampoo correto, o produto correto O seu cabelo fica alinhadinho e bem perfeitinho Lembrando que a gente tem que aí pensar em um shampoo que hidrate o seu cabelo Que cuide do seu cabelo, porque é só isso que a gente vai usar A gente, nesse período que a gente tá com trança A gente não vai usar máscara, hidratante, nem tratamento condicionante Nesse período Antes dele, antes de eu fazer as tranças Eu sim fiz um todo um cronograma capilar e usei muitos produtos Inclusive me acabei no Novec Super Babosão Pra poder deixar meu cabelo bem forte aí Pra eu poder fazer as tranças e ficar bem tranquila em relação a esses cuidados Agora os cuidados com as tranças, a gente tem que pensar justamente na lavagem Então não é qualquer shampoo que a gente vai usar A gente precisa se preocupar com o shampoo que cuide do nosso cabelo E Vitai tem os melhores shampoos pra esses cuidados como as box braids, gente Porque ele, além de higienizar, lavar o nosso cabelo com aquele carinho, com aquele perfume Que quem conhece sabe, são deliciosos Ele também cuida do nosso cabelo Porque o shampoo, ele é hidratante Ele não agride o fio Então vai ser ótimo Você vai sentir que seu cabelo tá macio Que a raiz tá macia E além daquele perfume que vai deixar no seu cabelo Então não fica com aquele mau cheiro, não Todo mundo tem aquele receio de ter mau cheiro Uma que o jumbo, ele não cheira Ele não libera nenhum odor, sabe Por ser um fio encapado, assim Um fio artificial encapado Ele não libera nenhum odor Bora então pra escolha de um shampoo A Embeleze Vitai Tem vários shampoos Tem um cheiro delícia E além disso, trata enquanto lava o nosso cabelo Então tem aí shampoo com biotina e cafeína Que ajuda no crescimento capilar Tem shampoo de restauração Como o Vitai Ouro Poder e Sedução Que restaura Tem um shampoo Vitai Super Babosão Que também é de reparação Que é super humectante E tem também esse lançamento Que é o Vitai Óleo de Abacate Que é enriquecido com mel também E ele é zero sal Eu escolhi meu Vitai favorito do momento Que é o óleo de abacate Tem um cheiro delícia Gente, uma fragrância assim Maravilhosa Real, oficial Experimentem Depois me contem Então a gente molha todas as tranças Molha a cabeça mesmo Sem medo Aí pega o shampoo Aplica na raiz E aí vai esfregando bem a raiz Vou lavando bem Esfregando a raiz Burguendo as tranças Jogo de um lado Do outro E aí vai Depois no comprimento Você desce o comprimento E eu vou esfregando assim No comprimento Tá vendo? Vai lavando uma por uma Depois que enxagou Você tem que secar Pega um pouco de tranças E vai torcendo Porque assim Segura a água Real É bem difícil E ainda tem o processo de secar Que você pode fazer ao sol Vai demorar muito Creio que mais de um dia Pra secar Mas aí com o secador A gente acha de lisa E mesmo assim Aí você vai sentir Algo por algumas horas Um pouco linda ainda Mas é assim mesmo Que eu faço Logo depois que você lava O seu cabelo Você pode pensar Em um cuidado maior Pra sua raiz Já pro seu cabelo crescer Mais bonito Mais forte Pra quando você tirar Tá lindão Então fica a dica aí Dos tônicos Da Embeleze A Embeleze também tem Uma gama de tônicos Que cuida Do seu couro cabeludo Enquanto a gente Tá arrasando de trança Nosso cabelo Tá crescendo Lindamente Desde a raiz Então fica a dica Pros tônicos capilares Você aplica No couro cabeludo E ó Massagens circulares Que vão auxiliar Super no crescimento Saudável E por último Gente Quando o cabelo Já tá gritando Frizz Por muito tempo Porque dá assim Em média Pra você usar As trança Você consegue usar Em um máximo Segundo a trancista Me passou Um máximo assim Bonito Bacana Por uns três meses Tem gente Que consegue usar Um pouco mais Mas eu acho Que aí fica Um período muito longo Sem a gente cuidar Sem a gente fazer Aquela reconstrução Sem a gente fazer Aquela hidratação Bacana no nosso cabelo Né Usando o nosso Novex E tudo mais Preferi então Por deixar por dois meses O Frizz Já tá um pouco Que gritando aí Então os cuidados Pro Frizz Pra gente evitar o Frizz A gente vai evitar O máximo A gente na hora de dormir Faz um coque O cabelo todo Puxa pra cima E faz um coque E usa aquele tecido Ó O meu tá aqui ó De cetim Aquele tecido Acetinado No travesseiro Porque aí ó Não vai ter atrito Entendeu E aí não vai Levantar aquele Frizz E o coque Pra cima também Me ajudou super Foi maravilhoso E aí depois de um tempo Você vai ver que com o vento Vai acabar Aqueles Frizzinhos Ó Aparecendo Vai soltando E tudo mais E aí qual é a dica Qual é a dica Pra deixar o cabelo assim Mara Dar uma disfarçada Pra você usar um pouco mais Aí suas tranças Olha só gente Eu uso meus caixos Gelatina poderosa Da Embeleze Que vai auxiliar aí Nos Frizz Tanto aqui perto da raiz Quanto no comprimento Aqui na trança E eu vou mostrar como Mute usa essa gelatina Meus caixos Da Embeleze Gente Tanto pra definir os caixos Quanto também Pra segurar o Frizz Na trança Então tem aqueles Frizzinhos Ó Tá vendo aqui ó Vai pegar a gelatina Vai puxar esse tchuzinho E vai enrolar Eles Na trança É mara Disfarça super Gente E aí tem o daqui Né O que a gente faz Com o daqui Que soltou Peraí que eu já mostro Pra você Pro Frizz Perto da raiz Ó Gelatina Meus caixos Que é poderosa E uma escovinha de dente Gente E a gente vai alinhando Também dá pra usar Aquela escovinha Que é pra sobrancelha Sabe E aí a gente vai alinhando Ó Com a gelatina É mara Prontinho Deu aquela disfarçada No Frizz E a gente aproveita Muito As nossas Box Braids Gente Que é ótimo Pra transição capilar Ou pra você Que quer fazer algo Diferente No seu crespo Ou no seu caixo E é isso Espero que vocês Tenham gostado Muito desse vídeo Deixa aquele seu like Se inscreve No canal da Embeleze Se você ainda não é inscrito E todos os produtos Mencionados Vocês encontram No e-commerce Da Embeleze Além de farmácias Perfumarias E supermercados Gente Eu vou deixar O e-commerce Da Embeleze Aqui pra vocês E utilizando O código de desconto Karim Portela Vocês ganham 10% De desconto Na sua compra Então aproveite E me acompanhe Também nas redes sociais Arroba Karim Portela Que eu vou deixar Por aqui Gente Um super beijo Até a próxima dica Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau